Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o canal Amor Pela Comida. No vídeo de hoje você vai aprender mais sobre a goma xantana. A goma xantana é muito usada nas receitas sem glúten e muitas pessoas têm dúvida na hora de usar, não sabem o que é a goma xantana, por que vai uma pequena quantidade e mesmo assim ela é essencial. Então hoje eu vou fazer uma demonstração aqui para você, para você entender de uma vez por todas por que a goma xantana é tão importante. Vamos lá? Aqui no canal Amor Pela Comida eu já compartilhei muitas receitas, eu já até perdi a conta, são mais de 300 receitas autorais sem glúten e sem leite e muitas pessoas então que nunca fizeram uma receita sem glúten chegam para ler os ingredientes de uma receita sem glúten e falam Nossa, o que é a goma xantana? Onde eu encontro a goma xantana? O que é essa bendita goma xantana que tem em quase todas as receitas sem glúten? A goma xantana é obtida através da fermentação da bactéria Xantomonas campestris. Ela é obtida normalmente da fermentação da glicose do milho, então se você tem algum problema com alergia com milho você realmente não pode consumir a goma xantana. Mas a goma xantana não se preocupe, ela não faz mal à saúde, ela é usada sempre em pequenas quantidades nas receitas e ela é realmente muito importante para a gente conseguir a textura ideal que a gente quer numa receita sem glúten. O principal objetivo de usar a goma xantana nas receitas é que ela ajuda a imitar o que o glúten faria nas receitas. Nunca vai ser exatamente a mesma coisa do que a farinha de trigo, mas ela ajuda a dar uma viscosidade, uma liga, ela aprisiona o ar melhor dentro da massa, então cresce melhor, dá mais estabilidade. Em receitas de pães deixa aquela fatia mais firme, não deixa aquele bolo farelento. Então ela é realmente muito importante para a gente conseguir uma textura gostosa de verdade nas receitas. Então para deixar mais prático, mais visual, eu vou fazer aqui uma demonstração. Primeiro eu vou misturar a farinha de trigo com um pouco de água e a farinha de arroz com um pouco de água e mostrar para você a textura, a diferença e você logo vai perceber a diferença visual. Depois que eu misturar com água, eu vou adicionar a goma xantana para você entender melhor o que a goma xantana faz nas receitas. Então aqui no centro eu tenho a goma xantana. A goma xantana é encontrada em lojas de produtos naturais. Eu recomendo que você compre uns 30 gramas, é suficiente, guarda na geladeira, porque daí ela dura mais. Ela tem uma cor meio bege, ela tem um cheirinho meio químico, mas não pode ter nenhum cheiro azedo, nem ser uma cor meio acinzentada, que senão ela já está estragada. Aqui ao lado eu tenho a farinha de trigo e aqui a farinha de arroz. Eu vou fazer então a demonstração adicionando água na farinha de trigo e depois na farinha de arroz. Vou adicionar aqui uma colher de sopa de água e duas colheres de sopa de farinha de trigo e vou mexer bem aqui para você conseguir analisar a textura. O glúten que tem na farinha de trigo, ele vira tipo um gel. Você pode pensar naquela massa da pizza que o pizzaiolo joga para cima e que ela é bem elástica e que tem toda essa estrutura, essa liga, essa viscosidade, que dá muita textura para os alimentos. Então aqui só de misturar, você pode ver, ela fica uma textura bem puxa-puxa. Só de misturar um pouquinho, aqui você já consegue perceber a elasticidade da farinha de trigo. Essa elasticidade a gente não tem nas farinhas sem glúten. Então ela é uma característica das farinhas com glúten que fica assim, essa liga puxenta. Agora eu vou adicionar aqui uma colher de sopa na farinha de arroz, em duas colheres de sopa de farinha de arroz e vou misturar para você ver o que acontece. Então aqui você consegue perceber como ela fica super seca, então a gente precisa adicionar mais água para a gente conseguir chegar em uma textura parecida da farinha de trigo. Vou botar aqui mais um pouquinho de água e mexer novamente para você conseguir analisar a textura. A farinha de arroz realmente não tem essa liga, e também é muito importante a gente saber como cada farinha absorve os líquidos da receita, as farinhas sem glúten, que elas são muito diferentes. Isso faz toda a diferença em uma receita sem glúten. No meu curso Dominando as Farinhas eu explico tudinho como cada farinha absorve a água e é muito importante para a gente acertar as receitas. Aqui eu vou adicionar mais um pouquinho de água aqui só, para deixar uma liga um pouquinho mais elástica aqui na farinha de trigo, para você conseguir analisar melhor. Aqui a gente já consegue ver muito bem a diferença. Deixei ela um pouquinho mais molinha só para você conseguir analisar melhor. Mas olha só, ela é bem puxa-puxa, olha só essa viscosidade. E aqui na farinha de arroz isso não acontece. Ela é meio que líquida, ela é cremosinha, ela não tem essa liga. Então agora eu vou adicionar uma pitadinha bem pequena de goma xantana aqui na farinha de arroz, para você conseguir analisar qual vai a função da goma xantana. Então ela vai começar a absorver a umidade e ela vai formar tipo um gel. Ela vai engrossar muito mais essa massa aqui. Então depois de alguns segundinhos misturando aqui, você já consegue perceber que engrossou, já começa a formar meio que uma ligazinha, está vendo a diferença? Vou botar só um pouco mais de goma xantana. Não é assim que a gente coloca a proporção da goma xantana. E também não recomendo que você faça receitas apenas com a farinha de arroz, porque senão o gosto ou a textura não fica tão bom, nem o sabor. Mas é só para demonstração mesmo aqui, olha só, você consegue perceber como ela engrossou a textura. E se você tiver, por exemplo, colocado excesso de goma xantana, ela vai virar tipo um chiclete na sua massa. Então mais uma vez para você conseguir analisar, aqui é a farinha de trigo, ela consegue formar já meio que uma teia, ela tem esse gel, essa viscosidade. Olha só, eu puxo bastante para cima e aqui consegue esticar bastante, essa característica do glúten. Olha só aqui, então dá para ver muito bem. Aqui a farinha de arroz, que foi adicionada da goma xantana, ela estica, mas não estica tanto quanto a farinha de trigo, não tem essa mesma força. Mas ela ficou aqui mais grossinha, um pouco mais viscosa, um pouco mais elástica. E aqui só para você analisar, é a farinha de arroz só com água, olha a diferença. Então quando a gente usa a goma xantana na receita, por mais que é pouquinho, você vê como faz a diferença. Então se você tira a goma xantana da receita, você acaba estragando a receita. Então eu recomendo sempre que tiver na receita, usa a goma xantana. Então com essa demonstração, você conseguiu realmente perceber como a goma xantana, ela muda a textura de uma massa. Então usa ela direitinho, mede corretamente, usa sempre a colher de medida nivelada para você não errar. Excesso de goma xantana na receita, dá tudo errado também, vira um chiclete, fica pesado, a massa não cresce direito. E se você não coloca, ela não vai conseguir ter a mesma estrutura, a massa vai ficar muito líquida, muito fluida. Pode ser que fique muito quebradiça, pode ser que um pão transborde da forma. Então é muito importante você realmente utilizar a goma xantana quando ela é pedida na receita. Se você quiser aprender como substituir a goma xantana, eu já fiz um vídeo ensinando aqui no canal como faz a substituição. Eu vou deixar linkado aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você realmente não sabe ainda como medir a goma xantana, eu também já fiz um vídeo falando sobre os principais erros. Que o principal erro é realmente não medir direito a goma xantana, eu vou deixar linkado aqui abaixo também. Se você quiser aprender mais sobre esse universo das farinhas sem glúten, sobre o universo das receitas sem glúten e sem leite, eu tenho um curso online, o Dominando as Farinhas Sem Glúten, onde eu ensino toda a minha metodologia. Eu já criei muitas e muitas receitas baseadas nessa metodologia. Então eu quero ensinar pra você, pra você ter essa mesma oportunidade de não desperdiçar mais os ingredientes, de fazer receitas gostosas, de aprender a fazer um mix de farinhas, de aprender melhor como usar a goma xantana nas receitas. Olha, esse curso ele é completo, eu ensino sobre a absorção de água de cada farinha, eu ensino como substituir as farinhas, a categoria das receitas. Então é realmente um curso pra você dominar as farinhas sem glúten e arrasar nas receitas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui abaixo no vídeo. Se tem mais alguma dúvida, escreve aqui pra mim. Fala pra mim qual é a receita que você gostaria de ver aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo nessa comunidade. A gente se vê na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!